Fala, galera do youtube.com.br, beleza? MiningosCraft aqui trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez, galera, estamos aqui iniciando uma nova série No canal de Unturned, né? Não vai ser uma série, né? Uma minissérie Bom, galera, já tô aqui umas 3 semanas sem postar vídeo, né? Agora eu vou voltar, né? Que eu tava sem postar vídeo por causa que eu tava fazendo banner E também porque... Não tive tempo, né? De fazer Eu tava tendo prova e... Tive que fazer um monte de coisa lá e não deu tempo de gravar Mas vamos continuar aqui os vídeos Então já vamos jogar aqui Unturned, galera Unturned nunca teve vídeo Então vai ser estreia aí, né? Essa minissérie Então, ó... Eu tô jogando aqui no normal, né? Eu nunca joguei no normal, sempre joguei no fácil Porque no normal ele tem... Os itens eles tem durabilidades, ó Tipo aqui, ó... Essa calça já tá quase acabando Tem... Eu nunca joguei por causa que eu achei isso daí meio... Ruim, né? Eu gostava muito disso e por isso que eu acabo no fácil Então vamos lá, né? Começando aí... Já pegando os itens Vendo aqui... Tem um contra-itens... Meu Deus... Nossa... Esse zumbi aqui... Sai! 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 Maldito! Nossa! Eu tô com um sangramento... Meu Deus! Meu Deus! Como é que joga? Eu esqueci como é que joga... Eu preciso de... Comida! Ai meu Deus! O zumbi não sai... Mano! Ah! Pega essa senão... Ah! Sai! Não sei! Tô com sangramento agora... Vamos... Vamos louco! Vamos louco pra... Farmácia! Meu Deus! O que que eu tô fazendo... Eu... Tô vendo! Eu tô vendo... Eu vou ficar cansado... Vai dar... Mano! O que tá acontecendo? Nããããããããããããão... O que está acontecendo? What to say Nossa, galera, encontrei aqui o aeroporto Eu tava pertinho Só andar um pouquinho Vamos lá então Os gráficos Do Unturned Eles são muito bons Muito bons mesmo Só que não tá Nada bom Não tá bom Por causa que eu desativei tudo Pra não travar E pro vídeo não ficar travando Então, temos um bilhão Vamos pegar esse carro E vamos atropelar ele Posso Atropelar Meu Deus Daí o poste Vamos lá Aqui os postes Moço Do Unturned Que ele tem esse Ragdoll As animações Do movimento Quando eles morrem Ele tem um movimento Bacana Bem legal Que tem no GTA V O movimento lá Quando eles caem Ou eles morrem É o Ragdoll Aqui ó Vamos beber cola Bebi cola e olha no que deu Olha isso Pra que drogas Quando você pode beber cola Tem algumas coisas aqui que eu não uso muito Vamos pegar um binóculo E esse taco de hockey Pegar uma lanterna Demais Mais uma lanterna Vamos pegar esse taco Vamos Vamos Tentar Vem aqui senhor Errou Eu sou Eu sou Meu Deus do céu Eu sou um homem cego Por que que eu tô fazendo isso? Corre pro avião Corre pro avião Meu Deus do céu Berg Corre Berg Corre Berg Meu Deus do céu Ah não Agora eu morro W É enfim O meu W é bugado É isso que aconteceu Meu W é bugado Por isso que eu tô morrendo toda hora Jora mais Olá senhor Você é o Pelé? Não Eu sou o J- DASHI Sai Sai Matei Matei um Ah não O Splinter Ó isso Isso que dá Jogar Tem um cara Eu tô Eu tô em cima do Eu tô andando em cima do Desse Splinter Vamos pegar essa coisa Ó você Pode perceber que eu É Eu sou uma Pessoa muito ruim E que eu não sei jogar no normal Vamos dar minha volta Como matar um zumbi quando você É uma pessoa noob Atropele eles A gasolina está acabando Vamos dar ré Mas o W não deixa Malditos O que que tá acontecendo? Meu Deus Saiam do meu carro Pelo amor de Deus Meu Deus Puta vida Tá pegando fogo bicho Morreu Todo mundo morreu Vamos lá Vamos parar aquele Eu tô com essas roupas aqui Porque é skin Tá? Eu Consegue skin Você consegue skin Se você Joga Se você Tipo joga 30 minutos por dia Eu acho Ele te dá uma skin nova Mas pode ser de qualquer coisa Roupa Arma Pra quem quiser baixar Ele é do Da Steam E é de graça É de graça Né? Bem bacana De graça Não é toda hora que se vê Vamos entrar aqui Joga ali Ele foi atrás Agora vamos lá O que encontramos aqui? Eba Nossa Ah não Sai daqui Sai Sai daqui Pelo amor de Deus Ah não Oh não Pega isso Eu só quero Eu só queria pegar isso Por que você não vai atrás disso? Hein seu Demente Lanterna Toma 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 O bicho não morre Morreu Vamos ver se dá pra Não dá Ou dá Pera Eu preciso aumentar isso Se aumentar isso Minha vida fica boa Só que eu tô morrendo Né? Isso Não Não cara Eu vou mostrar Já que eu tô morrendo Vamos mostrar como esse zumbi funciona Vamos tentar matar ele Pra mostrar Um exemplo Esse é o melhor exemplo Se você Se eu Se você está vendo esse vídeo Está acontecendo apocalipse zumbi Aprenda com Ó Esse vídeo É um tutorial Específico Pra quem quer aprender Como sobreviver Um apocalipse zumbi Olha É assim que se faz Ó Chegue num zumbi Ele não vai te ver Então Pegue Que que é isso? Uma semente Não pegue sementes Só se você quiser fazer uma horta Pegue esse cross ball Mire nele Vamos mais pra cá Ó Ele pode fazer isso É bem legal Ó Ele pode mexer Tipo Rainbow Six Ó Eu sou um Eu sou um arqueiro profissional Fim A minha pontaria de um Não sei Vamos pegar a flecha de volta Aí Que que é isso? Fertilizante ó Pra quem quiser plantar Fertilizante Se ajuda Vamos recarregar Vamos mirar naquele Zumbi Não Na verdade eu acertei Só que esse zumbi não morre Ele é tipo imortal Como é que agacha? Eu esqueci como é que agacha Toma Como é que agacha? Ah Lembrei Aí Tá Vamos lá Aqui na flecha Flechinha Venha para mim Vamos acertar aquele zumbi Acertei Mano Você vai morrer hoje Ok Esse zumbi Ele é um Eu vou morrer hoje Eu vou morrer hoje Como é que eu morri? Ah tá Morri de sangramento né Bem legal morrer de sangramento Não Você é burro cara Que loucura Aí ó E olha no que Olha isso Olha isso Olha a porrada que o cara me dá Olha ó Os cara começam a me Continuando Eu queria Aqui Isso daqui Isso daqui vai ser uma distração Vá Pega isso Cai em cima do telha Cai em cima do telhado Não, não caiu em cima do telhado Passou por dentro Pra você ver como eu sou uma pessoa azarada Por que eu tô comendo tudo isso? Não sei Aquele bicho Eles são chatos Ele não quer ver luzinha Por que você não olha para a luzinha Fique em cima e me deixe Ó tem um zumbi ali Olha isso Eu não chamei aqui Sai Me deixa ser feliz Me deixa ser feliz Me deixa ser feliz Me deixa ser feliz Uma pessoa feliz Sai Vamos entrar nessa casa e morrer até a morte Ih, não Ok, vamos caminhando Meu Me deixa andar Vem 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 ele dá reja e sai do server Enfim galera, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de dar seu like Compartilhe esse vídeo Inscreva-se no canal, é para ajudar Estamos chegando a 100 inscritos Vamos tentar chegar a 100 Rápido E é isso galera Não foi muito bem o que eu queria O vídeo Mas foi Até o próximo vídeo E fui